Nós estamos na rua dos Rio Grandenses, no Jardim Boneário Meia Ponte, quando no último sábado, por volta de uma hora da tarde, um casal parou de moto exatamente aqui. A mulher ficou aqui, plena, de salto alto, calça jeans, só observando o movimento. Enquanto o homem, primeiramente, ele arrombou esse portão. Ele entrou lá dentro, o que tinha de chocolate e suco, ele tomou e comeu. Daí ele pulou o muro até aqui, nessa casa. Aqui, esse homem fez um limpa. Segundo as imagens de câmera de segurança, ele simplesmente saiu e voltou três vezes. Daqui, o que eles puderam, o que ele pode levar, ele levou. De tudo, de tudo, o que mais está doendo nesse casal é aqui, o cachorrinho. O cachorrinho desapareceu. Ninguém sabe se ele acompanhou o homem, se perdeu por aí, ou se esse homem levou o cachorro também. Essa mulher é a dona da casa, ela não quer mostrar o rosto, ela tem medo, porque ela não sabe com quem ela está lidando em relação a esse furto. Como que você ficou sabendo o que tinha acontecido aqui na sua casa? Eu estava em Umas, no momento quando o policial me ligou, falou o meu nome, a senhora Micaela, que é o policial tal. Não me recordo o nome dele, porque na hora eu fiquei muito nervosa. Achei até que era um trote. E aí ele foi e me perguntou, você está aqui por perto, a sua casa foi arrombada, uma vizinha passou na rua, viu que estava um movimento estranho, tudo aberto. E você tinha televisão? Falei, tinha. Ele falou, olha, sua televisão não está na sua sala. Minha esperança era achar meu cachorro com algum dos meus vizinhos, mas não, ninguém sabe. Desde então, minha maior preocupação é encontrar o meu cachorro. Ele atende pelo nome de Scott, da raça Budog, ele é um piratinha. Um lado do olho dele é preto, o outro é branco, ele é muito, muito dócil. O bandido levou duas televisões, duas bicicletas, mountain bike, levou óculos de marca, levou joias, uma caixinha de joias, levou bolsa minha, levou vários pertences. Mas o mais importante pra mim é o meu cachorro. Se alguém viu, por favor, gente, me devolva, eu pago recompensa pelo meu cachorro, por favor.